Música Não dá para entender, porque aceitamos tudo isso Massacrado pela fé, o sonho é muito feliz Não sabendo o que fazer, isso não é bem assim Sua cabeça estourar, é só ter um violar Me dizer o que vou fazer, não é preciso Eu não vou obedecer, estou cansado Autogestão, e a vida será bem melhor Autogestão, é poder se libertar Autogestão, vem erro de emprestar a sociedade Hoje a vida tem mais valor Todos querem dignidade, e aspiram por liberdade A riqueza capitaliza, por a ilusão Se ainda está em você, e faz a sua direção Me dizer o que vou fazer, não é preciso Eu não vou obedecer, estou cansado Autogestão, e a vida será bem melhor Autogestão, é poder se libertar Autogestão, vem erro de emprestar a sociedade Hoje a vida tem mais valor Autogestão, vem erro de emprestar a sociedade Autogestão, vem alto Pense bem alto, viva a vida Mas sente, não se esquecer Que a vida é dura, ela não é uma figura Estarei do seu lado, só falta você estar Pra compreender, pra compreender O céu é estrelado, depois que é bonito A liberdade de todos, a minha garantia Então por que você quer se aprisionar? Então por que você quer se aprisionar? A liberdade de todos, a minha garantia 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 Porque somos movidos pela ilusão Porque somos movidos pela ilusão E a garota que brilha nos olhos se envolveu nessa ilusão E a garota que brilha nos olhos se envolveu nessa ilusão Acho que venci, ou terá mesmo assim Acho que venci, ou será que perdi Acho que venci, ou será que perdi Acho que venci, ou será que perdi Música Não, não quero nem saber, não quero não dizer Nada vai me convencer Está por todos os lados, verá é explorado E mesmo são violados Música 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 Não tenho medo de morrer, porque eu luto e luto pela paz Ai, me chão do party rock, e isso é egoísta do lado Não tenho medo de morrer, porque eu luto e luto pela paz Ai, me chão do party rock, e isso é egoísta do lado Panky, 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 Panky Vou seguindo meu caminho, minha estrada não estou sozinho Vou seguindo, vou em paz, sem motivo pra olhar pra trás Levando minha vida, vou aprendendo que pra tudo há uma saída Pantando amizade todo dia, por dentro de verdade, anarquia Não tenho medo de morrer, porque eu luto e luto pela paz Ai, me chão do party rock, e isso é egoísta do lado Panky, 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 Panky Panky, Panky, Panky Panky, 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 P Em busca da revolução, perdão Força e união Quer voltar a subir, quer voltar a ser feliz Deixa-nos raciocinar, temos direito a protestar Perdão, força e ação Foi assim que aprendemos a margem com a reunião Foi assim que construção, a nossa liberdade e a expressão Perdão, força e a união Essa palavra é a misericórdia, em busca da revolução Perdão, força e a união Quer voltar a subir, quer voltar a ser feliz Deixa-nos raciocinar, temos direito a protestar Perdão, força e a união A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL